Bandido fica nervoso quando vê uma viatura da polícia. Não tem jeito. Esses marginais são valentões na hora de roubar um cidadão, mas ao verem os policiais, correm com medo. Não querem ser pegos, é flagrante na certa. E foi isso que aconteceu lá no bairro Vamos Ver o Sol, zona sul da nossa Teresina. Dois indivíduos estavam em frente a uma residência e avistaram a PM. Um deles tentou fugir e o outro jogou uma bolsa azul pra bem longe. Nesse momento, eles praticamente confirmaram que são marginais. Os dois foram presos e na mochila havia uma arma, drogas e outros objetos ilícitos. E eles estavam próximos a uma residência. A polícia recebeu a denúncia de que havia também uma moto roubada justamente nessa casa. Quem acompanhou os detalhes foi o ponto 50 agora na tela pra você. Uma guarnição do batalhão especializado de policiamento do interior, o BEP, foi acionada. Recebendo a informação que uma moto roubada estaria dentro de uma casa localizada no Vamos Ver o Sol, zona sul de Teresina. Os militares então foram até esta residência. Lá na frente, dois indivíduos. Eles que ficaram aí nervosos com a presença dos militares. Um deles tentou se desfazer de uma bolsa. Os policiais então realizaram a abordagem e eu abri esta bolsa. Foi encontrado um revólver calibre 38 e algumas munições. Com outro homem, um celular com restrição de furto e roubo. Os militares estando dentro do flagrante foram até a residência. E lá eles encontraram uma substância análoga à maconha, balança de precisão e outros produtos que aí levam a crer que aquele local seria uma boca de fumo. A dupla foi presa e encaminhada para a central de flagrantes. Agora aonde fica a disposição do delegado de plantão. Estávamos em patrulhamento no bairro Vamos Ver o Sol. Quando fomos informados que nessa residência teria um veículo roubado. E assim fizemos a visualização desse local e vimos dois indivíduos que ao visualizar a viatura fez menção de dispersar uma bolsa. Conseguimos fazer a abordagem dos mesmos. De imediato dentro dessa bolsa encontramos um revólver calibre 38 municiado. E o outro indivíduo que estava com o mesmo celular com restrição de roubo e furto. Que em ato contínuo dentro da residência conseguimos encontrar uma porção de maconha, balança de precisão, papel filme, estilete. Ou seja, materiais que comprovam que é um local que é habitual comercialização de entorpecentes. E aí de então levamos para a central de flagrantes, para os procedimentos de polícia judiciária. Tudo indica que essa arma que foi encontrada com ele seja uma arma utilizada em roubos. Dentro da casa também encontramos cinco celulares, um tablet, um coldre de polímero, coldre velado. Coisas que se tornam ilícitas. E é mais um que você acompanha pela agência do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10. Mais uma ação exitosa da madrugada para você com exclusividade aqui na telinha da TV Antena 10.